Bom, Michel, porque ele vai voltar agora em link também, eu gosto quando vocês escolhem essa imagem, essa imagem aí, a cara de Paranaguá, é lindo pra caramba esse lugar, nosso rio Itiberê, lá ao fundo a ilha dos Valadares, que é maravilhosa também. Você tem uma informação de golpe em supermercado, é isso? O que foi que aconteceu, Michel? É isso mesmo, Tony, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Tony, a gente vai contar agora uma história um tanto quanto inusitada, por diversas vezes, Tony, a gente já disse aqui no Voz do Litoral, já passamos informações de algumas pessoas que acabam ali entrando em um supermercado, pegando um item, muitas vezes escondendo na bolsa, escondendo dentro da calça e tentando aí, subtrair, tentando realizar aí o roubo em supermercados aqui do nosso Litoral do Estado. Olha só, Tony, essa é a história que eu vou contar pra você agora e pro pessoal de casa, onde uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a situação, atender essa ocorrência no Jardim Samambaia, aqui na cidade de Paranaguá, em um supermercado. Por que, Tony, que as equipes da PM foram acionadas? Isso porque o vigilante ali, o responsável pelo monitoramento, as câmeras de monitoramento de um supermercado no Jardim Samambaia, começou ali a perceber a atitude suspeita de uma mulher de apenas 22 anos de idade. Tony, ela entrou no supermercado, pegou um carrinho e fez a sua compra ali de maneira normal. Colocou ali todos os itens que ela foi escolhendo, como se, de fato, estivesse fazendo uma compra do mês normal. Encheu o carrinho de diversos produtos. Agora, Tony, agora eu te pergunto, será que ela passou no caixa para pagar essa compra? Não, Tony, ela não passou no caixa, saiu tranquilamente ali por uma das saídas deste supermercado do lado do Jardim Samambaia, não pagou a conta, não passou pelo caixa, mas o vigilante estava atento e acabou ali chamando essa mulher e perguntando para ela ali por que ela estava fazendo aquilo. Naquele primeiro momento, ela acabou ficando quieta, mas aguardou a chegada das equipes da Polícia Militar. Agora, aos PMs, essa mulher de 22 anos acabou confessando que, de fato, fez a compra no supermercado, colocou todos os produtos no carrinho, mas que o objetivo dela era sair do local sem, de fato, pagar a compra do mês. E pelas informações, Tony, que a gente recebeu, realmente, o carrinho bastante cheio, bastante lotado, seria ali um prejuízo para o supermercado. Uma compra do mês que essa mulher tentou fazer sem pagar neste supermercado, no Jardim Samambaia, aqui na cidade de Paranaguá. Ela e também o segurança do supermercado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram tomadas, Tony. É, não sei qual é a necessidade dela, o que ela está passando na vida, se há alguma dificuldade, mas não justifica. Não justifica. Piorou. Além de tentar dar um golpe, ela é cara de pau, né? Porque se sair com um carrinho, às vezes a pessoa rouba uma picanha, rouba um negócio aqui, outro ali, tem gente que o coloca na cueca e tenta sair. Só que é o seguinte, os mercados hoje, lojas, todo o comércio, até restaurantes, está todo mundo ligado. Nós estamos vivendo um momento diferente e sempre tem os espertinhos, né? Então, tem o vigilante, tem câmeras de segurança, tem outros equipamentos, é difícil você dar um golpe e tentar sair. Às vezes a pessoa consegue uma vez, tenta a segunda e na terceira quebra a cara, daí fica bonito pra caramba. A gente não tem imagens disso, né, minha gente? O mercado liberou imagens? Não, não tem. Tá bom, tá bom, Michel. Lamentável, né? A atitude dela agora ficou bonito pra cara dessa pessoa também, né? É, Tony, destaque também pra equipe de vigilância, equipe de segurança desse supermercado que estava atento, acabou percebendo essa mulher ali com atitudes suspeitas dentro do supermercado e acabaram pegando, então, antes que de fato ela conseguisse sair do local com o carrinho cheio de mercadoria, não paga. Tá certo. Valeu, minha querida. Ah, minha querida não, meu querido. Meu querido, você sabe que quando você tá fora do ar, você tá escutando aí no ponto o quanto eu te admiro, os elogios, tudo pra você. Meu querido ou querida pessoa, tá bom? Valeu, meu querido. Bom trabalho pra vocês dois. Olha... Olha...